STF em pânico, o impeachment de Moraes ganha força. A realidade que nunca tivemos tão perto para o impeachment de um juiz da Suprema Corte. Nesse momento nós temos 36 assinaturas que concordam com o impeachment do Alexandre de Moraes. A gente precisa, pessoal, cinco mais. Vocês estão fazendo um trabalho excelente por causa da sua pressão, por causa dos seus e-mails. Esses senadores estão mudando a casaca. E agora faltam cinco. Cinco a gente tem 41. 41 seria a metade mais um. O que é necessário para simplesmente bloquear tudo, parar todo o Senado e forçar o Pacheco de colocar o impeachment em pauta. Então vamos falar sobre isso, sobre que esse impeachment ganha força. O Alexandre de Moraes nunca esteve tão perto do impeachment. Tudo isso para que você entenda. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe aí com seus amigos, com seus inimigos, com todas as pessoas que você conhece. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque nós precisamos alertar o Brasil sobre a possibilidade da queda do ditador. Não se esqueça, pessoal, que nós temos a Comunidade da Trincheira. Aqui no nosso comentário, na descrição do canal, tem ali a Comunidade da Trincheira. É um lugar onde nós podemos falar tudo sem que haja censura. Podemos falar aquilo que o sistema não deixa a gente falar. Tem muitas coisas que a gente queria falar durante a pandemia que não podia falar, porque o sistema não podia falar. Tinha muita coisa que a gente queria falar durante as eleições americanas, sobre o laptop do Hunter Biden, não podíamos falar. Também queríamos falar que o Lula era amigo do Ortega, Lula era amigo de Maduro, não podíamos falar. Então o sistema tira a verdade das pessoas, não deixa a gente falar a verdade. Então nós temos essa comunidade, que é a Trincheira, que o link está aqui. Lá nós vamos falar tudo. Aquilo que não pode ser falado aqui, será falado lá, para a nossa proteção. Valeu? Então não esqueça, se você puder, entra aí. Então o placar agora, como você está vendo aqui, ele está 36 e faltando só 5, para que a gente possa enforçar o Pacheco a colocar o voto, o impeachment em voto. E aí uma vez que isso é colocado, a gente precisa de 54 para que o Alexandre de Moraes seja verdadeiramente impeachmado. Eu venho falando para vocês que é o seguinte, desde aquela hora que a gente começou o processo de impeachment, que nós movimentamos as pessoas para ir de rua no dia 7, e aí você viu a reação. A nossa ação era ir para a rua, levar a multidão de pessoas, nós tivemos ali entre 400 a 500 mil pessoas na Paulista. Esse montão de gente da Paulista pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Então quando tudo isso estava pronto, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes apareceu junto com o Lula, com o Pacheco e com o Barroso em Brasília. E falei para você que isso era um sinal de fraqueza. Isso era um sinal de que ele estava botando uma camada de proteção. ele estava se blindando, ele não queria que esse impeachment chegasse até ele. Então ele começou a negociar. Então isso aí mostra para a gente, bem simples, por que ele está negociando? Por que ele está fugindo? É porque ele está com medo de alguma coisa. Então esse pedido de impeachment, que muitas pessoas acham que não vai dar em nada, Bom, já existe o medo do Alexandre de Moraes. E nós temos que fazer uma análise muito clara a vocês. Ninguém está dizendo que é muito fácil impeachment um juiz. Ninguém está dizendo que o juiz, o Alexandre de Moraes, o Peseu de juiz, ele será impeachment amanhã. Ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso. O que nós estamos falando é que cada vez ele está mais próximo a cair desse penhasco. Cada vez nós estamos mais fortes para impeachment-lo. Nós não tínhamos nem 20, agora já temos 36 senadores. Mais cinco senadores, a gente consegue forçar, ao menos que ele coloque isso em pauta. Como que ele em pauta conseguiremos esses 54? Só Deus sabe. Porque muitos irão fazer jogadas políticas. E a verdade é que o Alexandre de Moraes está com medo. E se ele está com medo, isso é interessante. E também nós temos hoje, não somente o Alexandre de Moraes com medo, mas nós também temos o próprio STF. Olha essa matéria aqui. Ela fala um pouco do STF. Olha essa matéria aqui. Impeachment de Moraes. Sucessão no Senado preocupa o STF. Ministro teme o avanço da proposta com a saída de Pacheco. Então, o ministro, os ministros, eles estão preocupados pelo Alexandre de Moraes. Na verdade, nenhum ministro está preocupado com o Alexandre de Moraes, porque se o Alexandre de Moraes for cair num penhasco, num abismo, ele vai cair sozinho. Ninguém vai cair com ele. E o que acontece é o seguinte. Os ministros estão preocupados com eles. Porque se o Alexandre de Moraes for impeachmado, quer dizer o quê? Que eles perdem todo o poder autoritário que eles possam tentar usufruir. Perdem todo o poder. Porque se um juiz cai, os outros terão de ter cuidado. Porque se a gente conseguiu derrubar um, a gente consegue derrubar os outros. Então, essa é a visão dele. Então, eles estão preocupados, não pelo Alexandre de Moraes. Eles estão preocupados se o Alexandre de Moraes cair. Então, pode criar um precedente, que aí eles terão de ter muito cuidado com o que eles vão fazer agora em diante. Então, aí que está a preocupação deles, tá? Não é a preocupação por causa do Alexandre de Moraes. Ministro treme o avanço da proposta com a saída de Pacheco. Ó, Supremo Tribunal Federal tem a confiança de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai dar andamento aos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A preocupação é com o sucessor. A avaliação é de que Pacheco tem jogado junto com a cúpula do Poder Judiciário nos últimos anos, especialmente nos atos em defesa da democracia. Ele chegou a ser homenageado no Tribunal Superior Eleitoral por sua atuação. Pacheco tem dito que vai submeter o pedido análise técnica da advocacia do Senado e depois consultar os líderes partidários. Contudo, os interlocutores não dão sinais de que possa ir além desses trâmites técnicos. O principal cotado para substituir o Pacheco, o senador Davi Alcolumbre, União, mantém boas relações com o ministro do STF, especialmente com o decano, o Gilmar Mendes. Contudo, a leitura interna da corte é de que, seja com Alcolumbre ou com qualquer outro senador, será difícil alcançar o mesmo nível de segurança e confiança que se tem hoje no Pacheco. Então, pessoal, olha só o desespero deles. Então, eles estão dizendo o seguinte, o Pacheco a gente está completamente seguro. Então, isso aqui é a grande mídia, certamente os próprios togados falando. Com o Pacheco nós estamos completamente seguros, não tem problema nenhum, nós estamos salvos. Mas, vai mudar agora em 2025. Se entrar um Alcolumbre, ele tem algumas amizades ali com os ministros, e você pode falar, Fábio, Alcolumbre, Pacheco é a mesma coisa. Eu não vou concordar com você. Os dois são ruins? São. Mas, o Pacheco, ele está indo para uma questão do judiciário. Ele quer ser um juiz da Suprema Corte, ele quer ser algo dentro do judiciário. Ele já praticamente desistiu da política. Praticamente. Ele não ganha mais nada. É isso que ele está pensando nesse momento. Se eu não ganho nada na política, então eu vou ganhar de outra forma no judiciário. E lembrando a você, que é notório, aí todo mundo sabe, que o Pacheco, o escritório de advocacia dele, tem muitos casos dentro do STF. Então, ele tem muitas razões, muitos motivos, para não entrar em conflito com o STF. Então, ainda que haja uma pressão popular, ele já desistiu. Ele já desistiu do poder político. Ele já não quer mais a política. Parece que ele já desistiu da política. Então, o que acontece? O que acontece? Sobra dinheiro, sobra poder dentro do judiciário, e isso pode beneficiar a ele. Já o Alcolumbre, um pouco diferente. O Alcolumbre ainda quer ser senador, quer estar na política. E aí, ele não pode perder capital político. A pressão que vier para cima dele, diferente do Pacheco, ele pode ceder. Repito, não estou dizendo a você que vai ser fácil. Não estou dizendo a você que o Alcolumbre irá fazer isso. O que eu estou dizendo a vocês é que é muito mais provável que o Davi Alcolumbre faça do que o Pacheco. Então, ainda que as probabilidades não são muitas, ela é muito maior do que se fosse com o Pacheco. Então, nossas chances melhoram. Melhoram nossas chances. E aí, claramente, tem muitas negociações que a gente tem que entender. Vamos pensar. O Alcolumbre pode ser que não seja ele. Pode ser um outro senador. E outro senador certamente colocaria em pauta. Mas vamos assumir que seja o Alcolumbre, por ele ser um favorito. Então, o Alcolumbre é o favorito. Ele entra no poder agora em 2025. Eu falei para as pessoas que o plano B, porque sempre temos que ter plano A, plano B e plano C. Temos que ter vários planos. O plano A é impeachment o Alexandre de Moraes agora. A gente botar pressão. Aí você já tem 36 senadores. Desses 36, a gente uniu mais cinco. Os cinco senadores agora são 41. 41 é uma maioria mais um. Ou seja, a gente tem o domínio do Senado. Bloqueia tudo. Vamos obstruir tudo. Fazer isso. Então, essa obstrução pode forçar o Pacheco a colocar isso em pauta. Aí nós teremos que ter 54 senadores, que vai ser muito mais difícil ainda. Mas existe a possibilidade. Ainda que remota, ela existe. Não estamos vendo isso. Mas nós temos que ter também um plano B. Se não der certo essa visão que nós estamos tendo agora, essa tentativa não der certo, nós não podemos achar que foi uma derrota. Nós temos que entender que essa tentativa foi um desgaste a situação que nós iremos usar futuramente para o impeachment. Vocês sabem que, em 2026, nós iremos colocar 54 senadores. Se nós conseguirmos, desses 54, 34 senadores de oposição que querem o impeachment do Alexandre de Moraes, nós já teremos números suficientes para impeachment-lo. Aí você fala, mas Fábio, ainda se a gente tem os senadores suficientes, o Alcolumbre pode barrar, mas aí que está. O Alcolumbre sabe que a maioria vai ser de direita. Então a pergunta é, ele se rende e se entrega à direita e vai para cima do sistema? Ou o Alcolumbre vai bater de frente contra a direita, vamos eleger a maioria em 2026, e quando assumir o Senado em 2027, teremos uma nova eleição ou reeleição para a presidência do Senado. Nesse caso, se o Alcolumbre não abrir um processo de impeachment, é somente, é bem simples, a gente derruba o Alcolumbre e a gente coloca, aí sim, agora com a grande maioria, colocamos alguém de direita, alguém conservador, alguém que quer pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. não somente teremos o presidente, como também teremos a maioria. Claro, isso é uma conjectura. O que nós estamos falando aqui é de uma hipótese de que se a gente consiga, com muita luta, colocar esses 54 senadores lá. Então muita coisa tem que acontecer. Eu sempre falo para vocês que a política não é uma coisa premeditada, não é que ele vai cair. que nós temos que fazer algo para que ele caia. Então ele não vai cair como mágica, não é isso. Então para o Alexandre de Moraes cair, ou para o próprio Alcolumbre, vai ter que ser um trabalho. Então esse trabalho para o impeachment do Alexandre de Moraes, ele começou agora. E se não der certo agora, a gente vai para o plano B. O plano B é a gente levantar o número de senadores, pressionar o Alcolumbre, que provavelmente vai ser o presidente, e ele vai aceitar o pedido de impeachment, porque ele verá que a maioria dos senadores estão em favor do impeachment. Então ele vai entrar no jogo, ou não ser que ele vai cair também, porque se ele não entrar no jogo, aí nós já temos o suficiente para escolher uma outra pessoa apontar no lugar dele. Então é isso que vai acontecer. Então a gente tem que pensar no plano A e no plano B. E também, só para você ter uma ideia agora no plano A, no plano A, a gente tem essa ideia aqui. Olha só isso aqui que aconteceu, acho que foi dois dias atrás, eu acho. Isso aqui é interessante. Olha isso aqui. Vou aumentar um pouco para você ver melhor aqui. Pessoal, dá o joinha se você não deu ainda, compartilha com seus amigos, tá? Vamos lá. Suspensão do X. Suspensão do X. Economista estima prejuízo de mais de 17 bilhões em cinco anos. E aqui a gente fala aquele ponto, mas Fábio, politicamente, a gente não tem mais força contra o Alexandre de Moraes para impeachment-lo agora. Olha o que está acontecendo. Mas talvez, economicamente, a gente tenha, entendeu? Talvez essa guerra econômica, porque quem você acha que está perdendo esses 18 bilhões? Pobre? Certamente, quem está perdendo esses 18 bilhões são empresários riquíssimos. E esses empresários globalistas, muito ricos, são aqueles que normalmente estão por trás, estão por trás do X. Ou seja, eles são aqueles que fariam dinheiro no X. e eles estão por trás do careca. Então, vamos lá. Eles estão por trás do X, eu digo o X no Brasil, onde eles estão fazendo dinheiro, e eles também estão por trás do ditador. Nenhum ditador, pessoal, age sozinho. A gente tem que entender isso. nenhum ditador age sozinho. Se o ditador está agindo dessa forma, é que ele tem grandes atrás deles. E certamente, o Alexandre de Moraes, através dessa matéria da Gazeta do Povo, suspensão do X, economista, estima preso de mais de 17 bilhões. E ele diz que pode ser muito mais. Ele está dizendo que esse número é um número muito conservador. esse número pode ser muito maior que isso. E aí, aquela coisa, o Alexandre de Moraes está ficando muito caro para o sistema. Porque quem está perdendo dinheiro, grande quantia, é o sistema. O sistema está perdendo milhares. Não, desculpa. Bilhares. Pessoal, bilhares. O sistema está perdendo bilhões e bilhões. e isso pode ser o motivo pelo qual possa existir a mudança de caráter e ele ser empitimado. Porque a gente fala assim, mas ele não vai ser empitimado. Eu concordo que a probabilidade é que ele não seja empitimado. Eu concordo que a probabilidade venha cair no plano B, aonde a gente vai fazer esse plano todo para tirá-lo. Concordo com você. Mas existe possibilidade. Não existe uma possibilidade política, mas existe uma possibilidade econômica. Eles veem que estão perdendo muito dinheiro e eles precisam parar o sangue, estancar o sangue. Ou seja, eles precisam parar com essa palhaçada. E a única forma de parar, muitas dessas vezes, é exatamente essa. Derrubando aquele ditador que está causando tudo. Dá a cabeça dele a prêmio para que nada mais aconteça. Ou seja, ele cai e ninguém mais cai. Então, acho que isso é importante que a gente foque também. Tá bom? Então, a grande realidade, a moral da história aqui é que nós estamos no caminho certo, o Alexandre de Moraes está encurralado e é certo de que ele vai cair. A gente não sabe quando, mas certamente ele irá cair. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilhe, dá o seu joinha e você pode vir aqui, aqui do lado, aqui, tem um botãozinho ali que fala valeu. É um coração que ali diz valeu. Aperta no valeu e doa aí para a gente. Doa uma quantidade que você possa, dois reais, cem reais, cinco reais. Toda ajuda é boa. Vamos ver se a gente consegue o máximo de pessoas possível doando essa grana aí para a gente poder e não pagar as contas, fazer essas coisas. Então, faça isso aí se você puder. Se você, ah, Fábio, estou quebradão, não consigo, então vá no comentário e escreva. Valeu! Então, Deus abençoe a todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.